E aí rapaziada, tamo de volta viu, é isso aí, então, passei um tempão aí sumido né, mas a gente tá de volta, acabei de largar do trabalho, comi aqui agora aquele cuscu com leite, fala aí cuscu com leite, aconteceu um fato aí né, já já vou explicar a vocês porque eu tô mostrando só do olho pra cima, mas aconteceu um fato aí esses dias, no Big Brother não foi? No Big Brother, que o cara dizendo que, tanta necessidade na vida dele que comeu um pouco manteiga, vê que deu, o cara disse que já passou tanta necessidade na vida dele, que só comia pouco manteiga, aí teve o cara que comentou na internet, e eu que já comia cuscu com leite, aí eu acabei de comer cuscu com leite aqui, tá ligado, mano, um pouco manteiga mano, na hora H é muito bom véi, tá em dúvida, o cara dizer que a necessidade, ele tá passando necessidade, porque ele tá comendo pouco manteiga, é fome, eu vi na internet, virou meme, isso é infeliz, oxe, eu queria, eu queria, eu queria, eu vou dizer, eu na minha prova, na minha necessidade, só mandasse pão com manteiga todo dia, tá aí todo dia, pessoal por aí passando necessidade, não tem só, e olha lá se tiver farinha, catando o lixo, e o cara tá dizendo que a necessidade dele, né, a maior dificuldade dele é comer pouco manteiga, sei não, viu, Então, no momento difícil, né, quando ele tá no rato, só tem pão com manteiga, aí não é fogo, né, aí a galera já ficou no rato, é, você aí já ficou no rato de comer pão com manteiga, deixa eu explicar o pessoal, deixa eu explicar o pessoal o que é, tá no rato, né, tá no rato é você, tá passando naquela situação que só tem, não tem nada, tá ligado, pra comer, né, mano, tá com fome, tá passando uma fominha, né, então, isso aí é tá no rato, tá ligado, e na faltura, e a faltura, faltando tudo, a faltura é faltando tudo, é, então o cara, eu tô na faltura, E, então, gente, gente, eu vou revelar pra vocês, porque eu tô mostrando só do olho pra cima, eu fiz, né, Eu fiz um tratamento estético, tá um pouco ainda inflamado, Ai, meu Deus, tá até de chorar, é tão lindo que tá, então é isso, beleza, então, mano, eu vou mostrar pra vocês, mas eu quero que vocês prometam que vocês não vão rir, tá ligado, Se vocês forem, se vocês rirem em mim, vai ter sete anos de azar Então, mano, ó, eu vou mostrar aqui, uma banda dessa, deixa eu ver aqui, ó como tá top, minha mão como tá suja, vem do trabalho, é, lindão, cara, já tô pronto pro carnaval, ó, duas caras eu tô, viu, ó, Essa aqui tá de boa, ó, agora, se liga, agora eu vou botar outra, eu vou virar aqui pra cima um pouquinho, vou gravar o outro lado da cara, vou baixando devagarzinho, tá? Não dá não pra me concentrar não, pô Tá me mexendo na boca do coringa Tá me mexendo na boca do coringa Mano, olha isso Tá parecendo com aquele quenho humano Tá ligado? Tadinho, pô Gente, eu se liga, não, na moral Pega o Botox, né? Botox, pega o Botox, vai Eu pedi pro médico botar mais desse lado porque é o lado que eu tiro foto, tá ligado? Que ela está morrendo de rir É porque eu tiro foto mais do perfil, ó Olha, mano, dessa daqui, ó Não tá graça, né? Olha o charme Aquele olho sedutor Até eu riso, morrinha aqui, morrinha feio Eu tô com vergonha de sair na rua, na moral, isso aqui Na moral, chegou o pessoal lá na... Não tô conseguindo me concentrar não Olha, o pessoal chega não trabalha lá Chegou a menina lá hoje mesmo Vem, eu fiquei assim, ó A menina tem transparente, eu... É, enfim, ó Ficou assando aqui, ó Os caras chegou Mas, meu irmão Isso é uma espinha, galera, ó Espinha miserável Meu rosto mudou Até o oi parece, meu irmão Tá vendo que eu... Não, na moral, tá parecendo com a bunda de um mangá com mão A bunda de um babuíno Eu vou botar aqui a bunda de um babuíno Mas você vê se não tá igual, ó Então, isso é o Botox, pessoal, beleza? Vocês, ó Vocês querem fazer Botox natural Hum Não, na moral, olha a diferença Olha Olha o outro lado Filho de Deus Na moral, eu não sei nem como é que eu vou trabalhar amanhã assim, mano Olha pra isso Olha o sorriso Sorriso feio da burrinha Na moral, pô, tem um sorriso tão bonito O que espinha não faz, né, bichinho? Olha, tá parecendo Aqueles... Aqueles efeitos do Instagram Tá mesmo parecendo aqueles efeitos do Instagram mesmo, viu? Olha pra aí, doinho Olha, essa cara tá de boa Eu acho que aqui tá um pouquinho chato, tá, não? Tá, aqui na tua... Aqui Você não parece muito feio, bichatomia Que tá assim, ó Ei, assim eu tô parecendo com o quenho humano todinha Não, vou botar o quenho humano aqui, ó A boca dele é igual a minha Hum Tá vendo, gente, ó Se eu fosse botar Botox, como é que ia ficar, ó Hum É... Sorrindo até que desfaça, ó Sorrindo assim, ó Chegou aí Cinha Vou atender pro pessoal amanhã, assim, ó E aí, tem adesivo, cara Ah, se eu fizer assim Não, a galera vai rir de mim amanhã, hein, mano Se aparecer aqui os clientes mais... Engraçadinho, vai... Os clientes... Tem aqui, tem os clientes e gaiatas, né? Que aparece na loja do cara e vai engraiar, mano, ó Meu Deus do céu, hein Tá muito feio, mano Tá inchando, hein Não, se amanhã amanhecer mais inchado que isso aqui, eu vou tá vai lá, não Tu vai só Não vai, hein Não, pai Hum Tô complicada, amor Tem nem como eu quero fazer uma cara, mãe Que não dá, velho De lado, parece que tu tá assim, olha Aquela safra... Aquela safra migreada em mim, ó Tá, gente, tu Parece que tu tá assim, assim, direto, ó Não, olha Desse lado aqui, né? Tá fazendo cara fria, careta Tô fazendo biquíni E a risada Mas vê se tá quente, irmão Aqui, vê se tá quente Tá? Meu Deus do céu Fica sério aí, irmão Uma foto Ai, Jesus E tá isso, pessoal, beleza? Tô aí Por isso que ele tá... Nessa situação Ele tá de molho Tá doido Hum Até aqui embaixo, mano Então tá assim, ó Hoje eu tô de Botox Amanhã, não sei como é que vai tá Teve inchado Um resto de cima, né? Um resto de cima pra ficar de uma coisa só, né? Ele fica parecendo a borra de pato Olha a foto de perfil Hum Botou uma peruca, botou uma maquiagem, né? A boca de uma mulher todinha De Angelina Jolie Não, é a boca da Angelina Jolie Que veio pra cá Hum Ih, mãe, eu tô sério Parece que eu tô fazendo um bico Bota aí, ó Invejosos dirão que é Botox Hein? É mesmo Os invejosos vai dizer que é Botox Ah, parece que eu tô fazendo um bico ou não? Ah, ah Assim, um biquinho Se eu fizer assim, eu ia assim Meu Deus do céu Não Tá muito feio, não Então essa é É a pior espinha que eu já tive na minha vida, velho Eu já tive espinha, mas é aquela coisa Né? Que é um negócio pequenininho Que é lá e sabe É um negócio pouco Mas essa daqui Opa, aí Que nunca tem, vou ter que ter uma pior Se ele ficar assim, eu vou Eu vou Ela se voando o olho, foi? Hã? Ape o olho que eu fui olhando Foi, que ela esteve no olho Se eu ficar assim, eu vou deixar o bigode crescer Mas não, mas acho que amanhã já tomei o remédio Amanhã vai Vai tá mais desinchado, pô Tem que deixar o outro inflamatório na boca Hum, amanhã eu vou botar um boné Deixa bem arriadinho Que Tá muito feio, velho Bota o gelinho Meu gosto feio Opa, aí Mãe do céu Então é isso, pessoal Tô aí com essa espinha, né? E fiquei indignado mesmo Do cara lá Dizer Quem é aquele cara, hein? Aquele doido, hein? Não é melhor dizer o nome dele, não Vai que É um moreno É um moreno É um gordinho, né? Eu acho que parece que foi ele que saiu do BBB, pô Do Big Brother Vê aí Mas parece que foi O cara tá dizendo que na 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 Ele tava passando por dificuldade Ele que falou, meu Ele que falou, então Eu vi Ele que falou Ele tava passando por dificuldade Então Ele tava passando por dificuldade E Que só tava comendo Pão com manteiga Não Fica com o pé da vida Olha, ele falou em pão com manteiga Aí eu vi um comentário do cara Que tava falando Que A dificuldade do cara lá Do outro Era com os cuculete, não vê? E hoje Acabei de comer com os cuculete Pra não dizer que eu tô Mentinho Tá aqui É o cusculete Eu rapeio o prato, mano Já tá brilhando o prato Então Oxe Com os cuculete De vez em quando eu troco a carne Pelo com os cuculete, mano Tá aí doida É pôr demais, véi E um pãozinho com manteiga Deixa eu olhar Supim pra meu parceiro Isso aí é É gente do pé rosa, pô É gente do pé rosa Que não sabe o que é dificuldade não, tá ligado? Dificuldade é aqui, ó Botox na boca Sempre que era querer Tá ligado? É fumo mesmo É o cara Ir ali no Não, vai falar sério É o cara ir ali na carteira Eu não assisto BBB, não É BBB 2020, rapaz Ah, é? Estrebo de 2019, ó Eu não sei, não É, o cara ir na carteira Num armário ali Ver se tem comida E não encontrar, tá ligado? Muita gente tá passando Com dificuldade disso aí É um tal de bambu É bambu Sei lá, rapaz Fala o nome do cara não É bambu Oxi Então, queria as pessoas É, é Esse aí mesmo Esse cara aí mesmo O pessoal pesquisa aí Eu acho que a galera já sabe Bambu, seu bambu Seu bambu Será que é bambu É babu, sei lá É isso aí Então é isso Então, tô indo embora Então, gente Os pão com manteiga É luxo pra quem É pobre Tá ligado? Eu sei que Enjoa, né? O cara comer direto Também enjoa, né, mano? É porque incha É porque vai inchar É, mas vamos Vamos importar isso aqui Tu tá passando necessidade Mas todo dia Tu tem um real de pão Com um pouquinho de manteiga, hein? Antes de eu vir pra cá Eu comia pão com manteiga Nunca fui VIP na vida Mas não dá pra ver o resto, né? Antes dele ir pra Big Brother Ele comia pão com manteiga Ele dizia que nunca foi VIP Isso é pra quem não tem nada, meu filho É comer de camarote Eu não sei como foi a conversa Que ele disse mesmo, não Porque eu não assisto Big Brother, né? É, eu também não assisto Eu assistia, mas agora Não assisto não Big Brother tá no gírio, mano Então é isso aí Tá esse boa, né, mano? A gente passou aqui rapidão Só pra mostrar A minha A minha Estética, né? Como é que tá Que ela disse que eu fiquei até mais bonito Com a boca mais carnuda Né, mano? Então é isso Então tô indo embora Beleza? E como é que eu termino o vídeo? O meu nem sabe Tá enganado A minha tá doando a tua Então é isso, valeu E até o próximo vídeo Fui Mãe Tchau